É oficial, galera, agora é oficial, não é rumor, não é burburinho, não é tititi dali daqui, não, agora é oficial, existe, nós temos o período oficial em que Assassin's Creed Codenome Red vai ser lançado e está muito, muito, muito perto, tá? Só que algumas pessoas estão confundindo a informação e na alegria, né, estão comentando, espalhando e distribuindo uma informação que não é 100% correta e eu vou explicar certinho nesse vídeo o que é correto e o que não é correto, mas é um fato, nós já temos o período oficial, tá chegando e se você quer acompanhar comigo, quer entender, fica até o final desse vídeo e depois coloque as suas opiniões. Se você não me conhece, tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, fica aqui no nosso espacinho, dê uma olhada nos conteúdos, nas lives, você gostando, meu, o coração tá aberto pra te receber todos os dias, se inscreva, faça parte, tamo junto demais! Bom, pessoal, então é isso, tá? É real, tá? Assassin's Creed Codenome Red e também Star Wars, né, Walt Lost, tiveram aí as suas datas barra período confirmado pela Ubisoft, tá? Até então, elas não tinham falado nada, né, não tinha falado nada, não tinha comentado sobre os rumores, a Ubisoft já tá certo, né, elas não comentam mesmo, tal, mas o que que rolou? Rolou agora aquela, hoje, dia 8, provavelmente esse vídeo vai sair amanhã, dia 9, mas tô gravando dia 8, então hoje saiu aquela cal de investidores, né, onde a Ubisoft fala sobre o seu ano e o seu planejamento pro próximo ano fiscal, tá? E nessa cal foi falado muitas coisas, inclusive essas duas informações que eu falei pra vocês, tá? Basicamente, Star Wars Outlaws está confirmado pra sair, né, nesse ano, e Assassin's Creed Codenome Red até o final do ano fiscal de 2025. Só que o que que tá acontecendo, meu? Algumas pessoas estão confundindo essa informação. Eu vou explicar, saca só isso aqui, aqui eu tô pegando o site VGC, né, e muitos sites também aqui acabam pegando as informações de lá, e aí ficam, né, e as pessoas também vão lendo a tradução literal do negócio, então, olha o que o site tá falando. Ubisoft diz que Assassin's Creed Codenome Red será lançado em março de 2025, não é isso! Algumas pessoas até vieram falar comigo durante as lives, né, pô, Calil, você ficou sabendo que o Red vai ser lançado em março e tal? Galera, não é isso, tá? É até dia 31 de março de 2025. E por que dia 31 de março de 2025? É uma data importante? Pra mim é, é meu aniversário dia 31 de março, mas não é isso, tá? Pra Ubisoft é quando acaba o ano fiscal do ano anterior. Por exemplo, agora nós estamos em janeiro de 2024. Na Ubisoft, eles ainda estão dentro do ano fiscal de 2023. 31 de março de 2024, né, acaba o ano fiscal de 2023. Dia 1º de abril desse ano, começa o ano fiscal 2024 dentro da Ubisoft. É como se o ano deles começasse dia 1º de abril e terminasse dia 31 de março do ano seguinte. É isso! E o que eles disseram foi que Assassin's Creed Codenome Red vai ser lançado antes do final do ano fiscal 2024, que acontece dia 31 de março de 2025, ok? Então, eu acredito e já tenho pra mim como certo que o período de lançamento de Assassin's Creed Codenome Red vai se manter, né, nas férias americanas aí, que é sempre, né, o lançamento que a saga traz dos seus jogos. É sempre a data, né, que a saga traz dos seus jogos de lançamento, que é aí outubro, novembro. Pra mim, está mais que certo que outubro ou novembro desse ano, nós teremos o lançamento oficial de Assassin's Creed Codenome Red. A data exata, com certeza, a gente vai saber daqui a alguns meses, e eu tenho certeza que o próximo Ubisoft Forward vai mostrar novidades sobre o jogo. Isso se, antes, num State of Play da vida ou num Xbox Showcase, a Ubisoft não fazia aquelas parcerias que eles fizeram com o Outlaws, por exemplo, mostrando o trailer CG nesses eventos e, em seguida, o gameplay no Ubisoft Forward. Pra mim, vai seguir a mesma receita. Mas, tendo em vista que vai ser lançado antes do final do ano fiscal de 2024, que acaba dia 31 de março de 2025, pra mim, não tem outra data, tá? Não faz sentido nenhum a Ubisoft lançar esse jogo pra início de ano, já que está dentro, né, do... Tudo bem que até março ainda é o período fiscal de 2024, né, ano que vem e tal, mas eu não acredito que vai ser assim. Pra mim, eu tenho certeza que esse jogo vai sair setembro, outubro, novembro desse ano, seguindo a lendária tradição de Assassin's Creed, aliás, né, é a férias americana lá, então é o período que eles lançam a maior franquia deles. E o Star Wars Outlaws, ele vai ser lançado antes, acredito eu, ainda no primeiro semestre deste ano, tá? Olha só, como parte de um relatório sobre as vendas do terceiro trimestre para o ano fiscal de 2024, a editora confirmou que o jogo será lançado no ano fiscal de 2024. 2024. Que é entre abril de 2024 a março de 2025, que eu falei pra vocês. A empresa também confirmou que Star Wars Outlaw será lançada até o final deste ano. Abre aspas. Aqui é o Yves Guillemot, o diretor, o bam-bam-bam lá da Ubisoft. No futuro, estamos nos preparando para uma programação muito promissora para o ano fiscal de 2024. Disse o cofundador Yves Guillemot, incluindo o próximo lançamento Star Wars Outlaws em 2024, que deve ser um marco importante na indústria dos jogos. Especialmente tendo em conta o apelo inegável dessa lendária franquia, que chegará pela primeira vez ao território de mundo aberto. Star Wars Outlaws é o primeiro jogo de mundo aberto da franquia Star Wars. Bem como Assassin's Creed Codinome Red, ambientado no tão aguardado Japão feudal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso. E é isso, tá ligado? Então, basicamente, galera, o que eu tô falando pra vocês aqui é que quem tá comentando pra vocês que o jogo vai sair dia 31 de março de 2025 não entendeu muito bem e, claro, a culpa nem é do cara. Às vezes, sites, como vocês estão vendo aqui, trazem a informação errada, entendeu? Aqui, esse site aqui, por exemplo, ele tá dizendo que vai lançar em março. Não é, entendeu? O jogo ele vai lançar dentro do ano fiscal que termina em março de 2025, tá ligado? É isso. Ou seja, o ano fiscal de 2024, tá? Tá confirmado. Pra mim é isso. Acredito que, primeiro, a Ubisoft vai focar de maneira assídua no marketing de Star Wars Outlaws. Então, o próximo grande jogo da Ubisoft a ser lançado, pra mim, é o Star Wars. E, em seguida, o Red vai ter aí a sua campanha massiva detonadora pra gente poder ver. Acredito que, como eu falei, que num próximo Ubisoft Forward, ambos os games possam aparecer sim, tá? Comenta aí o que você acha. Os rumores eram verdadeiros. Ambos os games vão chegar no ano fiscal de 2024. E, pra mim, acredito que continuam, tá? Na mesma lendária saga de lançamento, o período ideal pra eles, que é setembro, outubro ou novembro desse ano. Qualquer novidade, eu trago aqui pra vocês, tá bom? Tamo junto. Valeu!